Quem chegou no Bahia? Russinha chegou no Bahia! Olá gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russa que estuda português. Sim, eu estou no Salvador, não posso acreditar nisso e agora vou dividir com vocês meu primeiro impressão sobre a cidade, sobre as coisas aqui e sobre as pessoas do Salvador. Hum, baianos! Agora mesmo eu andava aqui no hotel e eu ficava muito foca no celular, fazendo alguma coisa tipo, trabalha, e encontrei algum homem e ele falou pra mim Sorria, você está no Bahia! Gente, vocês sabiam antes dessa expressão? Eu não, então eu ficava chocada e eu adorei realmente. Não é legal como eles inventaram isso. Então, primeiramente, quando eu cheguei na cidade, quando eu saí do aeroporto, eu peguei táxi e lá, na saída do aeroporto, tem tanel misterioso de bambu com as luzes e como já estava escuro, tipo, seis da noite, eu vi todas essas luzes e tanel tão legal e eu pensava, tipo, nossa, é como entrada num algum desenho, não sei como falar. Como interessante a ideia, né? Eu pensava que você entra na cidade e você já tem alguma esperança, você já tem alguma atmosfera mágica. Segunda coisa que eu adorei já quando eu saio do avião, aqui é calor, morno, calor. Fala para mim, por favor, porque eu peguei duas sweaters e jeans. O que eu vou fazer com essa jeans aqui? Eu não sabia como vai ser tempo e eu não tinha certeza, gente. Também eu vi alguma coisa da arquitetura, não vi tudo ainda, mas eu tenho grandes planos para entrar nas igrejas, ver as igrejas, tacar alguma coisa, as paredes velhas e vocês sabem, eu sou muito curiosa sobre história e sobre tudo isso do Salvador. Você pode perceber, né? Eu escali exatamente porque adoro essa arquitetura. As pessoas, os baianos são muito especial, eles são muito amigáveis, realmente super amigáveis, sempre com um sorriso e sempre tão leves, tão, tipo, sem estresse. Eu acho que eu quero pedir, me ensinar um pouco também, sim. Os baianos, vocês podem me ensinar. Mais uma coisa que me impressionou já aqui, localização da cidade. Porque eu tinha só, por enquanto, um ou dois passeios de carro e, gente, quase sempre da janela eu poderia ver o oceano, eu sempre poderia ver a água, se você pode reconstruir alguma coisa perto da água para dar para as pessoas a oportunidade de ver tudo isso das janelas, isso é incrível. Isso que a gente precisa fazer, isso é ótimo. Localização da cidade, Salvador e toda essa geografia. Praias, eu já visitei uma praia, Praia da Barra, você pode dar uma olhadinha para essa foto e, sim, perceber que eu visitei a praia, sim, sim. Bom que meu pele regenera muito rápido. Então, sim, Praia da Barra realmente choque porque é tão perto dos carros, dos prédios, de tudo e tão limpo e transparente água, gente. Eu vi os peixes, tamanho assim, amarelos com linhas pretas, gente. Tão lindo. Gente, eu completamente esqueci a falar sobre a música aqui no Bahia. Primeira impressão? Foi incrível. Já no táxi, quando eu cheguei no Salvador, já no táxi tacou o que? É reggae. Gente, reggae. E depois, em alguma prática no centro. E depois, em alguns botelhos. E depois, nos celulares das pessoas que ouçam música no centro também. Toca reggae. Isso é muito legal. Eu, como pessoa que adora reggae, eu ficava tão feliz. Tipo, oh, realmente. E coisa principal, incrível. No tempo passado, quando eu morava na Rússia e não falava português, nada, nada, nenhuma palavra, eu não sabia. Eu já gostava muito de reggae nacional. E eu sabia que é a música do Brasil. Eu lembro que eu tinha um playlist com muitas músicas e lá tinha um que eu gostava muito e tocava muito. Sabe qual música? Baiana System, duas cidades. Eu encontrei essa música aqui e ela me lembrava que eu penso que, oh, mas eu ouvi essa música antes, quando eu morava na Rússia. E depois, eu entendi que agora eu entendo as palavras. E eu entendo que a música tá sobre o Salvador, né? Isso foi, realmente me surpreendi. Mas não sou reggae. E eu também ouvi alguma coisa aqui muito legal, leve, e as pessoas me falaram que, ah, música do Nordeste, música do Nordeste. Então, música, sim, música ótima. Coisa muito interessante. Camida, sim, eu fui muito curiosa sobre Camida. Ainda não provei muitas coisas locais, porque eu até não conheço todos os nomes. Vatapa, Coruru, Taruru. Eu quero provar tudo, aprender melhor o que é isso, como comer. Recamente pra mim nos comentários, por favor, o que eu preciso provar com certeza aqui no Bahia. Pimentada, não pimentada, eu estou curiosa sobre tudo. E sobre os lugares, gente, eu quero convidar todos vocês a ser minhas guias. O que precisa ver com certeza na Salvador e na Bahia também. Eu estou pronta para mudar, pode ser lugar depois de Salvador, visitar alguma coisa mais. Eu ouvi falar sobre o Morro de São Paulo, você vai me recomendar esse lugar? Escreve, escreve tudo nos comentários. O que fazer, o que comer e pra onde ir. E quais meus vídeos você quer dessa viagem? Agora deixa o like e espere meus outros vídeos dessa viagem. Eu acho que vai ser ótimo. Um beijo, gente, abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.